Olá meus YouTube, mostrando para vocês mais um vídeo para a nossa semana sobre a atualização da Transilvânia. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um bug que o inscrito mandou para a gente, que eu não havia visto até o momento. Vocês vão ver aqui comigo, e ele mandou em vídeo, vocês vão poder ver com mais detalhes. Bom, vocês puderam ouvir com áudio, né? Não dá para fazer nada. Olha só, ele falou que não consegue mexer, não consegue fazer nada aqui com a personagem, então trava tudo depois que ele acaba batendo ali no metrô, tá? Vocês vão ver aqui mais uma vez, claro, vou dar o replay aqui para a gente conferir, em tela cheia, né? E quando ele bate no trilho, logo no início do gameplay, todo o jogo fica travado aí para ele. Bizarro, né galera? Já aconteceu alguma coisa parecida comigo, que é do personagem ficar correndo em alguns cantos, teve algumas outras pessoas que mandaram alguns bugs que o personagem ficava travado, mas às vezes o personagem estava andando. Como eu mostrei no vídeo anterior para vocês aí também, né? Que o Jake ficava lá travadão, mas ele ficava travadão, mas continuava o gameplay. No caso aqui desse bug, não continua. A personagem aqui da atualização do Kenya, né? Que foi quando ele me mandou esse bug, já tem algumas semanas. Ela fica totalmente travada e, claro, troquei umas ideias aí com ele. Eu troquei algumas mensagens pelo Twitter, vou mostrar agora aqui para vocês também. Vocês viram o que ele comentou. Vamos deixar aqui com o áudio bem alto novamente, para vocês verem o que ele comenta aí para a gente, tá? Vamos lá ver então o que ele fala aí para a gente. Legal, né galera? Então ele mandou aí comentando para mim, explicando, foi o Carlos André. Olha só, ele mandou aí para a gente esse bug. Então, meu, muito obrigado para você aí, Carlos, por ter mandado para a gente em vídeo mais uma bizarrice aí do Subway Surfers, do bug aí, de quando você bate, trava tudo, né? Novidade aí para a gente. Bom, perguntei para ele qual era o celular, mas antes de ele me responder qual era o celular, olha só, o João Brito mandou uma foto aqui, um print, de que aconteceu com ele também. Olha que foda, galera, que bacana. Então, mais gente também teve esse bug. Então, ele não foi o único. Eu acho muito legal isso, porque a galera às vezes fica acompanhando o que eu estou até respondendo para os outros no meu Twitter. E a galera vê lá o que eu respondi, o que eu estou conversando com os outros inscritos. A galera lá, se tem alguma coisa que tenha a ver, acrescentar na conversa, entra na conversa e às vezes é bacana. Como, por exemplo, aconteceu aqui com o João Brito, que mandou para a gente um print mostrando o que também aconteceu com ele, esse bug. Bom, o Carlos André me respondeu que foi no Galaxy Win 2, que é com Android, é claro, né? Depois eu perguntei se o bug continua nos próximos gameplays. Ele falou não, ele roda tranquilamente. Ele deve estar querendo dizer que, de certo, quando ele reiniciou o jogo, o game estava rodando normalmente. Bizarro, né? Então, mais um bug aí novo para o Subway Surfers. Vamos lá, então, agora aqui para mais um gameplay, né? Vamos um gameplayzinho aqui rápido. Escolher um personagem diferente. Vamos colocar a Zuri, né? Que é, inclusive, a personagem que ele estava utilizando naquele gameplay do bug. Bom, como sempre, né, de costume nesses vídeos de bugs, eu gostaria que vocês deixassem no campo dos comentários se já aconteceu isso com vocês, tá? Já adianto para vocês que comigo nunca aconteceu nada disso, nem muito parecido. Já teve algumas coisas de personagem meio que dá uma travadinha, sabe? Que nem teve aqueles, que eu já falei para vocês, que um personagem fica correndo no canto, assim. Sabe quando tem aqueles vagões aqui, que tem uma rampinha para você subir? Já aconteceu algumas vezes comigo, quando eu jogava no Lumia, de eu subir a rampinha, esbarrar no lado, e o personagem ficar correndo ali, e ele não sair dali enquanto eu não mexer, sabe? Eu tenho que mexer o personagem para o lado, aí o gameplay continua. Mas um desse, em que o personagem trava totalmente, não aconteceu nem uma vez comigo até o momento. Olha só que bacana, estamos passando por aquela parte que tem eletricidade saindo dos transformadores. Que, inclusive, é uma coisa que muita gente estava me comentando aí no vídeo da atualização, de que a maioria dos aparelhos com Android não tem esse efeito. Para quem ainda tem dúvida, Ah, Marcelo, mas por que não tem o efeito de eletricidade ali no meu Android e tudo mais? Galera, isso não é uma coisa que tem como você ativar ou desativar. É aquilo games que determina com base no hardware do seu aparelho. Se você... Olha só, vou reviver aqui, eu estou com muita chave mesmo. Mas é com base no hardware do seu aparelho, que aquilo games determina qual a versão do Subway Surfers que você vai ter. Se é a versão com gráficos básicos, ou a versão com todos os gráficos, com todos os detalhes. No caso do iPhone, a maioria dos iPhones, principalmente a partir do 4S, tem os efeitos ativados. No caso do Android, só os aparelhos muito top de linhas tem aí todos os efeitos no Subway Surfers. É uma coisa que a desenvolvedora do jogo coloca como determinação. A gente não pode estar fazendo nada com relação a isso, beleza? Pois bem, se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu gostei. É muito importante para apoiar o trabalho do canal, para apoiar também aí os inscritos que mandam para a gente, né? Esses vídeos de bugs que é sempre muito bacana. Meu, muito obrigado então novamente aí para o... Vamos ver aqui o nome dele, antes que eu esqueça de citar de novo. Carlos André. Muito obrigado então novamente para você aí, Carlos, por ter mandado para a gente esse bug em vídeo. Valeu pelo esforço aí de você ter gravado. Muito obrigadão mesmo. Meu Twitter e meu Instagram estão na descrição do vídeo. Não esquece de me acompanhar por lá. Lembrando mais uma vez, meu Twitter vocês podem estar utilizando para mandar vídeos, prints, sugestões de temas para a semana de Subway Surfers. Que se você mandar alguma coisa bacana e nova aqui, eu posso estar fazendo um vídeo para mostrar para a galera, beleza? Pois bem, galera, agora sim eu vou ficando por aqui. Um grande abração a todos e até o próximo vídeo. Fui!